Se alguém me dissesse assim, você precisa escolher um filme para levar para uma ilha deserta, eu levava o gabinete do Dr. Caligari. É com certeza um dos maiores filmes feitos na história do cinema. E o que é maravilhoso nesse filme é que ele é de 1920. E você assiste hoje o filme e fica hipnotizado e fica impressionado com a quantidade de qualidades que ele tem. E imagina em 1920 o impacto que esse filme não causou. É o ápice do expressionismo alemão, que é uma vertente do cinema alemão muito especial, que é um conjunto de obras e eu acho que não foi uma combinação desses cineastas, mas foi realmente um pouco do reflexo da Alemanha do pós-primeira Guerra Mundial, que deixou, claro, muitas marcas na sociedade alemã e gerou esse cinema muito impactante. Fritz Lang, Murnau, são outros cineastas incríveis que também fizeram obras nesse período. Mas o gabinete do Dr. Caligari é de Robert Winn, que fez vários outros filmes, inclusive alguns bons filmes. Mas o gabinete do Dr. Caligari é a sua obra mais genial. A gente pode dizer que talvez seja o primeiro filme de terror da história do cinema e a gente pode dizer talvez que seja o primeiro filme cult da história do cinema. Por que eu falo tudo isso? A história, resumindo, é sobre dois amigos que vão a uma feira de variedades numa cidade da Alemanha e entram para ver o tal gabinete do Dr. Caligari, onde esse Dr. Caligari hipnotiza e faz despertar da morte um personagem, um cara alto chamado César. E aí, um dos amigos pergunta para o César qual é o futuro dele. E o César diz que ele não vai despertar no dia seguinte porque terá morrido. E dito e feito, no dia seguinte, o amigo é encontrado assassinado. Por quê? Porque esse Dr. Caligari é o gênio do mal. É impressionante o ator que faz o personagem. A maneira como o cineasta filma, ele é absolutamente asqueroso e horrível. E o que ele faz? Ele usa o César como uma espécie de zumbi para cometer crimes e atrocidades. Uma das marcas extraordinárias do filme é a direção de arte. Para criar esse clima de assombramento, esse clima de estranhamento, muitas vezes parece que você está dentro de um calidoscópio. Todos os cenários são pintados. E muitas vezes não obedecendo a uma geometria reta. Então, conforme o personagem vem, o espaço amplia. Sombras são pintadas na parede. A iluminação muitas vezes estava nas paredes, sem refletores, disfarçada. E isso cria muitas sombras no próprio cenário. Sem contar que em algumas cenas, que eles não tinham tanta luz, imagino, eles pintaram as sombras no próprio cenário. Enfim, cria um clima hipnótico, um clima absolutamente assustador, impressionante. E é um exercício de cinema. Eu acho que a gente pode dizer que a modernidade chegou no cinema nesse filme. Mesmo hoje, é impressionante a maneira como se mistura a fotografia com a direção de arte, com a mise-en-scène, com a direção de atores, de uma forma absolutamente rara. Tenho certeza que qualquer pessoa que goste de direção de arte, que goste de iluminação, vai ficar espantada com esse filme. Mas, além de tudo, a história é boa. Você vai ficar preso na narrativa. Um filme mudo, que não tem muitos diálogos, inclusive, porque foi pensado para uma narrativa cinematográfica. E os dois roteiristas foram homens que lutaram na Primeira Guerra Mundial, naturalmente, no exército alemão, e testemunharam as atrocidades e o horror que foi aquela guerra. Foi uma guerra muito traumática para quem participou. As batalhas nas trincheiras, toda aquela violência, aquela mortandade inútil. E, com certeza, o personagem do César representa, de certa maneira, o soldado alemão, que obedecia ordens de maneira cega e, muitas vezes, ordens que não faziam o menor sentido. Enfim, é uma obra magistral que você tem que assistir.